É uma deslocação complicada, como são todas as que o Benfica faz. Não há outra forma de pensar. Já que há uns jogos atrás falhávamos que era o jogo daqui e dali, era o mais difícil, este é o jogo do título, este é o jogo... Este é um jogo que vai ser um jogo difícil, naturalmente, contra uma boa equipe, uma equipe que com o Luís tem vindo a fazer um bom trabalho, a subir na classificação, que tem ambição, naturalmente, que vai querer disputar o jogo conosco, que tem qualidade, mas vai encontrar também, estamos a falar de uma equipa que está em primeiro lugar há muitas jornadas, uma equipa que tem jogadores de grande qualidade, uma equipa que tem uma ambição enorme, que é a nossa.